Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o Sharshok e hoje, meu querido, eu vou falar seríssimo, repito, seríssimo com você sobre o final da temporada e a experiência. Então fica ligado, dá o seu like, mano, isso é de graça pra você e muda a nossa vida, especialmente na quarentena aí, Clebinho, passando fome, tá? E use a tag Shok aí na loja de itens para participar dos sorteios no Gift Card lá no Instagram em arroba Sharshok underline, tá bom? Tamo junto e, é claro, sem mais delonguitas! Vamos lá, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês um vídeo pra falar pra você o seguinte, falta um mês pro final da temporada, cravado, tá? Então eu resolvi pegar essa data aqui pra gravar esse vídeo e falar pra você o seguinte, não deixe os desafios pra última hora igual você faz com a sua vida na escola, a sua lição de casa. E a sua semana de provas, né, que tá tudo atrasado que eu tô ligado, moleque, mas dá pra você correr atrás ainda, dá pra você pôr a sua semana de provas e as suas lições de casa em dia e dá pra você pôr a semana de desafios aqui, ó, em dia também. Não seja um idiota, né, idiota assim no bom sentido, né, moleque? Mas é que no final vai, não vai dar tempo e você vai me xingar aqui nos comentários, velho. Então eu tô te avisando com sobra de tempo pra você acordar e fazer, senão você não vai conseguir pegar o banana. Beleza? Voltou o sabre de luz pro jogo. Uma das armas mais balanceadas. Mais balanceadas e divertidas do jogo, né? Ok, 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 ok. Ah, você gosta do sabre de luz, velho? Comenta aí pra mim. Comenta aí. Você gostou da volta do sabre de luz? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eita, irmão. Ele deve ter falado, ó, L2, L2. Só que não foi, foi no dedão mesmo. No dedão. Beleza, eu acho que esse era o último cara daqui. Eu ainda tenho muitos desafios pra fazer, velho. Tô no nível 287. Eu provavelmente devo acabar os desafios no 292, 293, eu acho. Aí vai faltar ainda um tequinho pra mim. Pra chegar... No tão esperado... Opa. Isso. O cara abriu e não tomou, velho. Vamos fazer o seguinte, velho. Tamo com três kills. Bora pegar o helicóptero ali. Sai matando, vai. Shugirake Pumba. Cara, eu não queria ir de pump. Queria uma... Uma tática. Mas como não tem... Nossa, Tia Neide. Você me assusta assim, cara. Achei que eu tinha pedido e ela tinha concedido o meu pedido assim, tá ligado? Tia Neide, Tia Neide. Tia Neide, Tia Neide. Tia Neide. Vamos usar a nossa arma só que nerfada, né, velho? Mas eu acho que foi bom nerfar, velho. A barret, cara. Eu acho que tava muito forte mesmo. Agora é bem mais difícil você tomar uma barretada e cair, velho. Nossa, o cara acertou na sua cabeça. Se ele acertou na sua cabeça, ele merecia, velho. Ó ela ali, ó. Ó ela lá. Eu que vou sem nenhum material, né, velho? Vocês sabem. Eu não coleto material, velho. Eu coleto material dos corpos adversários. Ô, louco. Desumiu. Bom, galera. Hashtag no chat. Llama também, mama. No chat do YouTube mesmo. É pra você comentar, velho. E você tá lavando a mão, moleque? Tá se cuidando? Pelo amor de Deus, hein, velho. Não seja... Seja displicente. Displicente. Olha lá. Acrescentei uma palavra na sua vida. Displicente. Delongas. Com certeza eu botei na sua vida também. Agora tem displicente. Chega pra sua mãe e fala. Mãe, você tá muito displicente hoje. Ela vai falar. Filho, você estudou? Aí você fala. Sim, mãe. Foi no vídeo daquele narigudo lá. Cadê? 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 Eu achei que eu tava com a sub ainda, velho. Eu quase toquei uma C4 no cara. Você viu, né? Ridículo. Por isso que eu não tô jogando de pump, velho. Porque eu tô muito acostumado a jogar com a tática e não consigo mais raciocinar, velho. Tem mais cara lá se matando, velho. Vamos lá. Você tá entendendo? Ó, tem um ali. Vi um aqui, ó. Minha visão é laser, velho. Nossa. Você tá brincando, velho. Você tá brincando, velho. É que eu errei essa sniper, velho. Carregar a Barret. Barreti, Barreti. E caracatica. Vamos matar o cara lá, ó. Segura, peão. Ele nem sabe da... Eu vou colidir no helicóptero dele. Sai daí. Sai do helicóptero. Ah. O cara zoompede, velho. Isso tudo é o quê? É medo? Eita, pegou na cabeça. Mereci. Nem faça isso. Que beleza. Isso aqui eu gosto muito, cara. Eu gosto muito desse item, cara. Tá desenpuxadora. Por quê que você gosta tanto do char-shock? É o seguinte, mano. Dá pra nós ruxar geral. Eu gosto de matar boneco. Ninguém tinha uma 12 melhor, porque se tiver, né, eu vou ouvir pelo comentário pela eternidade. É a 12, é a 12, é a 12. A 12, é a 12, velho. A 12. O char-shock cego, velho. Parece que não. Parece que ninguém tinha, hein. Parece que eu estava certo essa vez. Eu não confio mais já na minha intuição. Você entendeu? De tanto que você me critica. Opa. Ali é o cara. Véi. Mano, por quê? Meu tiro não sai, cara. De Barrett, às vezes. Não sai. O tiro não sai. Juro que eu não entendo, velho. Eu preciso de um suplice. Eu preciso de um suplice. Eu preciso de um suplice. Pelo amor de Deus, cara. Alguém me ajuda, velho. Ajuda eu, que eu estou doente, velho. Caramba, quase fui para o buraco, velho. Vamos entrar com tudo. Matar. Ó, miranha, hein. No poste, é miranha. Sabre de luz é ruim, mano. Desiste desse bagulho aí, velho. Joga direito, porque esse bagulho é ruim, velho. Yes. Estamos com 10 kills. Oh, velho. Não conseguiu editar o... Uh, essa 12 aqui é boa. Essa 12 aqui é boa. Essa 12 nós gosta. Você gostou da jogada do miranha no poste ali? Bota um replay aí, Clebinho. Da jogada do poste. Cara, deu a cara para me atirar de rifle. Nossa senhora. Santa mãe de Jesus. Protege aí. Protege aí, ô Kylo Ren. Beleza, matamos 12. Tem mais 3 vivos. E agora é hora da gente fazer o seguinte. Subir nessa montanha aqui. E barretar. Tem um Zé Sky Base. Barretar. A gente avalia de onde o cara tá. Oh. Bom. Achei um. Ele pulou, né? Provavelmente. Pá, pá, pá. Pá, pá. Parará. Pá, 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 Oh, freak É isso aí Dá o seu like, adianta suas lições Adianta suas missões, não seja um vacilão Se não vai pegar o bananão, moleque É isso aí, dá, então dá o like, se inscreve no canal É nóis, que heróis Tamo level 287 E vai ter live hoje Esse vídeo aqui, provavelmente vai sair Eu vou estar em live em facebook.com.br Vem assistir, é nóis Tamo junto, abraço Tchau E aí E aí E aí E aí